O ministro Celso de Mello enviou para a Procuradoria-Geral da República três notícias crimes. Elas foram apresentadas por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos da investigação sobre a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal. Raquel Porto Alegre traz os detalhes pra gente. Diga, Raquel. Exatamente, Cecília. Essas denúncias, essas notícias crimes foram apresentadas pelos partidos e parlamentares logo na época em que o ex-ministro Sérgio Moro deixou o cargo e fez as denúncias de acusação ao presidente Jair Bolsonaro de possível interferência na Polícia Federal. E como é de praxe, o ministro Celso de Mello enviou, então, à Procuradoria-Geral da República, que é responsável por propor investigações do presidente perante ao Supremo Tribunal Federal para que a PGR se pronuncie a respeito desses pedidos. São pedidos que pedem, por exemplo, depoimento do presidente, busca e apreensão do celular do presidente e também do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Os celulares seriam para serem periciados. Então, o ministro Celso de Mello enviou essas notícias crime para a Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie. O Procurador-Geral, Augusto Aras, ele, em outros momentos, já defendeu que pedidos feitos por deputados na esteira da apuração da possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal competem à investigação do Ministério Público Federal. Ele disse o seguinte, como sabido, a legislação processual não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de abertura de inquéritos ou diligências investigativas relativas a crimes de ação penal pública. Foi o que disse o Procurador-Geral da República. Mas, na mensagem que enviou hoje à Procuradoria-Geral da República, o ministro Celso de Mello disse o seguinte, que é dever do Estado promover a apuração dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo. Então, o ministro Celso de Mello enviou esses fatos para a Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria analise os fatos colocados, mas a PGR não tem prazo para se manifestar. Cecília e Aline. E a gente fala, mais uma vez, sobre a decisão do ministro Celso de Mello que enviou para a Procuradoria-Geral da República três notícias crimes. Elas foram apresentadas por parlamentares e pedem novos desdobramentos da investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Raquel Porto Alegre explica isso melhor para a gente. Explica sim, Cecília. Essa foi a apuração dos repórteres Márcio Falcão e Fernanda Vivas da TV Globo. E a informação é a seguinte. Nesses pedidos que o ministro Celso de Mello enviou para a Procuradoria-Geral da República para que ela se manifeste, estão as seguintes questões, os seguintes pedidos. Estão o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, a busca e apreensão do telefone celular do presidente da República e também do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro. Os aparelhos seriam para seguirem para a perícia. Esses requerimentos foram apresentados por partidos e também por parlamentares logo depois que o ex-ministro Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e fez declarações dizendo que havia suspeitas ali de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Diante das declarações, a Procuradoria-Geral da República enviou para o Supremo o pedido de investigação das declarações do ex-ministro e nesse mesmo período aí também chegaram ao Supremo então esses pedidos, pedidos de mais informações, esses outros requerimentos. É de praxe que o Supremo Tribunal Federal envie esses pedidos para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. A Procuradoria não tem um prazo específico para dizer, dar o posicionamento dela em relação a esses pedidos, mas em outras decisões muito semelhantes, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele disse que a competência para esse tipo de linha de investigação é do Ministério Público Federal. Mas o ministro Celso de Mello, quando enviou, na manifestação que ele enviou à Procuradoria-Geral da República pedindo que a PGR se posicione em relação a esses pedidos, o ministro ressaltou o seguinte, que é dever do Estado promover a apuração dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo. Então, esse foi o pedido feito pelo ministro para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em relação ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro, a apreensão, a busca e apreensão do aparelho celular do presidente e também do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro. Esses pedidos foram feitos por partidos e parlamentares ao Supremo e agora o Supremo pede à PGR que se manifeste a respeito desses requerimentos. Tem que aguardar aí que não tem prazo definido para isso, como eu disse.